Olá, meus amores! Tudo bem? Tudo tranquilo? Vem comigo que tem previsões aí espirituais para o seu dia, para essa terça-feira, dia 14 de fevereiro. Vem com a gente que tem. Amorecos e amorecas. Vamos lá? Gente, você já viu a rifa que está circulando aí? Apenas R$ 5,00 para você estar participando do sorteio de dois trabalhos espirituais. Então, procura aí. O link vai estar aí na descrição. Acho que todos os vídeos, o link na descrição para você comprar o seu número. Quanto mais número você comprar, mais chance tem ganhar e ainda ganha prêmio. Isso aí já é a surpresa da equipe. Ariane, Ariane! Ariane, Ariane, o dinheiro chega para vocês aí, tá? Dinheiro chegando. Aqui fala que provavelmente ainda nessa terça-feira você vai saber, né? Ou vai desconfiar, ou vai ter provas de uma situação de alguém dissimulado, alguém aí que está com maldade, tá? Que pode estar querendo te enganar. Pode estar até querendo te enganar no quesito dinheiro, te pedir teu cartão emprestado, te pedir dinheiro emprestado, mas não vai ter atenção de pagar. Então, tem uma energia tensa aí, né? Com as trapaças. Aí você tem que ficar ligadinho, ligadinha. Em uma pessoa específica. Tá bom? Então fica bem ligadinho aí. Mas aqui me fala de entrada de dinheiro e me fala também de algum assunto que você irá saber que pode mudar todo o seu pensamento com relação à pessoa, tá? Uma discórdiazinha aqui com um homem. Nossa! Pode ser no amor? Pode. Pode ser seu marido? Pode. Seu companheiro? Pode. Mas aqui fala que é para você contornar essa energia, tá? Para não ficar ruim. Aqui veio, ó. Pede que você use de sabedoria nas palavras do amor. Gente, você não pode dizer qualquer coisa. Quando você não pensa para falar, você acaba falando besteira. Então aqui tá pedindo muito cuidado com a conversa que você vai ter com a pessoa. Ou aqui também fala de de repente você ter tido uma conversa com a pessoa e ter falado coisas em excesso. Essa pessoa tá magoada. Essa pessoa tá sentida com você. Tá? Então é assim. Ou já ou vai acontecer essa situação onde você tem que usar de sabedoria nas palavras, tá? Deixa eu ver aqui um recado do oráculo. A carta da estabilidade que fala que é necessário se desprender de toda a negatividade que impede seu potencial criativo. Um processo de cura interior se faz necessário para se reconectar com a sacralidade da vida. O que é isso? Fala pra você se desprender de toda a mágoa, de todo o rancor pra você se conectar com a vida. Laroyê! E aqui fala do passado se fazendo presente na sua vida. Alguém que foi embora pode sim dar uma atormentada aí. De repente essa pessoa não era tão boa. E aqui também fala do desencarno. Tem energia de desencarno. Aí vão me perguntar o que é desencarno. Ou você tá chorando por alguém que morreu e ainda sofre muito por alguém que faleceu. E essa energia pode sim atrapalhar a sua vida. Tá perto. E isso aqui, meu filho, minha filha, quando acontece é complicado. Só trabalho espiritual. Então a pessoa começa a ficar doente do nada, começa a não dormir, começa a ficar perturbado mentalmente. Só pra quem tá lamentando muito a morte de alguém. Cuidado, viu? Às vezes a pessoa já desencarnou um tempo e você não deixa esse espírito descansar. Vamos lá para touro. Taurino, taurina. Aqui vem uma energia, ó. Para de ficar olhando as dificuldades. No amor, tudo, tudo se resolve se você olhar as coisas de uma maneira mais simples. Para de ficar botando o cavalo de batalha nesse seu relacionamento. Relacionamento não tá bom? Enxergue isso e tenta aí, né, procurar ajuda. Realidade é essa. Tenta melhorar essa situação. Tô vendo o casamento aí que tá passando. A mulher não quer dividir a mesma cama com o marido porque tão brigado. Não tão falando com o outro porque tão brigado. Gente, picuinha boba. E isso pode trazer um transtorno pro teu casamento, pro teu relacionamento, tá? Então cuidado com isso daí. Outra coisa aqui também. Alguns de vocês estão sofrendo por uma outra pessoa que já está comprometida. Deixa eu falar uma coisa com você. Ou você bota essa fila pra andar ou você corre atrás do seu prejuízo. Qualquer coisa, marca uma consulta com a minha equipe pra gente estar vendo isso aí. Porque desse jeito não pode ficar. Fim de sacrifício. Ó, algumas pessoas no relacionamento vão se ajustar. É onde eu falei. Alguns vão botar o cavalo pra andar. Outros vão correr atrás de prejuízo. E é esse o caminho. Vitória pra vocês. Seja qual for a definição que vocês vierem a tomar. Libertação de um sentimento é que vai trazer a vitória pra vocês. Um sentimento ruim. Novidades aqui. Uma pessoa que já te fez mal vai te mandar uma mensagem. Nossa senhora. Eu vou te falar. Eu tenho pavor de desenterrar de fundo. Tá doido? Oráculo das intenções. Vou puxar uma carta aqui. A carta da rendição. Olha só, gente. A carta da rendição fala há momentos na vida que não adianta existir em situações que não progredem. É onde eu falei. Bota seu cavalo pra andar. Se for o caso. O universo assume o controle e realiza as mudanças necessárias. Não lute. Confie. Sabe o que dá pra perceber aqui? É a estagnação de algumas pessoas diante de algumas situações. Parece que vocês esperam cair do céu. Não é assim não. Vocês tomam uma decisão e entregam pro universo. O universo dá jeito. Opa. Laroeixo, traições. E aí, né? Pois é. A carta da traição tem? Tem. Uma pessoa traíra entrar em contato com você? Também. Então aqui fala, né? Dessa energia traiçoeira, viu? Meus amores de gêmeos. Geminiano, geminiana. Aqui vem uma energia assim, ó. Presta atenção. Uma energia de encontros, de realizações, de saudade mútua. Sabe o que é saudade mútua? É quando você sente saudade, a pessoa também sente. Tem uma energia de reconciliação? Tem. Uma energia de reconciliação no ar, tá? Aqui fala da carta do corte. Alguns de vocês vão querer cortar ou uma amizade ou uma situação que já está te causando dúvida. Como é que é isso? Me parece, me parece, né? Que você tem dúvida referente ao comportamento de alguém. Se essa pessoa está sendo franca com você, sincera ou não. e me parece que você vai cortar esse tipo de relação. Eu acho melhor. Se você não confia, corta, tá? Você contorna um obstáculo aí. Algo que estava te preocupando. De repente, você, de repente, você consiga resolver nessa terça-feira se você tiver aí, né? decidido a se livrar de energias que não estão acrescentando em nada aí na tua vida. Principalmente pessoas, né? Se está decidido não deixar ninguém, te apurrinha ao juízo, é o momento de você se afastar dessa situação da pessoa também. Olha aqui, uma discórdiazinha na família e um afastamento. Pode ser, pode ser que você já tenha tido essa discussão em família e nessa terça-feira a pessoa pode querer se aproximar. Gente, é aquilo que eu estou falando. Você é quem decide o que deve ser feito. Eu não posso opinar, mas tem essa energia aqui. Ninguém muda de uma hora para outra. Oráculo das intenções, vamos lá? Essência. Dentro do seu coração há uma força inabalável, um ser divino que reconhece todas as possibilidades de expansão. Ouça sua voz interior e deixe-se guiar pela liberdade de ser quem você é. Ser quem é você sempre, não mudar por causa de ninguém. Às vezes, a pessoa fala, eu queria que você fosse desse jeito. As favas com essa pessoa, porque você é do jeito que é e dane-se. A não ser que você seja uma pessoa onde todo mundo reclama do mesmo defeito. Aí, realmente, você tem que mudar a sua postura. Mas você ser verdadeira, ser autêntica, para, né? Laroiê, continua sendo verdadeiro e autêntico. E aqui fala de um amigo que pode ser um amigo de luz, um espírito de luz, um Exu, um guardião, tá? Um anjo está próximo de você. Provavelmente, para te proteger de algo. E quando vem assim, vem energia de livramento, tá? Algum corte aí, né? De repente, um acidente, de um mal, tá bom? Beleza. Câncer. Cânceriano, Cânceriana, ó, vem mandinga aí. Infelizmente, mandinga, para a galerinha de câncer aí, pelo menos, umas oito pessoas sendo magiadas aqui. É muito recente essa magia. Recente. E está vindo essa energia com força aí para alguns de vocês. Como eu falei, pelo menos, umas oito pessoas, tá? Tá? O que você vai fazer? Vou te dar os efeitos aqui, ó. Não está dormindo, relacionamento birimbolou de vez, de uma hora para outra estava tudo bem. Tua vida financeira trancou, você está se sentindo mal, de repente aparece uma alergia no teu corpo, né? Uma coisa meio inexplicável, uma cabeça pesada ou virvose ou muitos pesadelos. para outros aqui, está em direção ao caminho certo, né? Se você quer ter sucesso aí no empreendimento nesse momento, voltar a estudar, partir para cima, porque esse vai ser o seu ano, tá? Ó, abertura de portas, tem abertura de portas, sucesso, sucesso, abertura de portas. Ai, que lindo! aqui fala que um desejo seu vai ser realizado, espiritualidade vai te dar algo, algo que você tem pedido muito, isso é o bó a te ver. Oráculo das intenções. Leveza. A vida pode ser bem divertida com leveza, bom humor e entusiasmo. O fluir está na forma como reagimos aos fatos. Gente, tem gente que faz tempestade no copo d'água. Isso é levar a vida com leveza? É claro que não. Às vezes não é nem para tanto. Às vezes o seu problema não é tão grandioso que se você olhar para o lado, tem alguém com um problema muito maior, mas você acha que tem que sofrer por causa do seu, um tantão assim. Começa a olhar o teu próximo, né? O que ele está passando. É, gente, tem gente com situação muito pior aí. Enquanto você estiver reclamando, pensa nisso. Laroiê. Separação. Zuri, vai ter separação? Então, gente, aqui nessa carta de traição que eu vi aqui de Mandinga, tem. Tem separação de alguns casais aí por conta de magia. Marca sua consulta imediatamente comigo. Pode ser que não tenha acontecido nem a separação ainda, mas já está aí. É coisa de dois palitos. Leão. Leãozinho. deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você ficar se lamentando leite derramado não vai te ajudar em nada. Você está se lamentando porque o carro quebrou, porque o amor da tua vida foi embora, está se lamentando que ninguém te entende, que você, né, ninguém te beneficia em nada. Para de ficar reclamando. Dê graças. Seja grato. Até mesmo porque se você olhar um pouquinho pra trás, você vai ver a situação que você estava e ver a situação que você está hoje. Então, para de reclamação aí que isso não é de Deus, não. Tá? Aqui pede pra poder você se desvenciar de reclames. Parar de reclamar porque senão a tua vida vai travar de um jeito que você mesmo proporcionou. Você mesmo irá proporcionar. Então, cuidado aí com as suas palavras, viu? Seja grato. Seja mais grato. Quando eu falo assim, gente, procurar autoajuda. Sabe? A gente tem muito vídeo de autoajuda. Não ser grato. Mesmo que você está passando um momentozinho ruim, você é passageiro. Aqui fala de mudanças, situações novas. Cuidado com os segredos que você conta. Vão deixar de ser segredos? Ou de alguém? Você conta... Gente, se você contar o segredo de alguém pra outra pessoa é chato, né? A pessoa confidenciou em forma secreta com você e você falar. Mas aqui fala também que até os seus segredos estão sujeitos a serem expostos, viu? Fora isso, o cavaleiro vem trazendo aqui, ó. Magia de... Eita! Magia. Energia de falsidade, sim. Mas aí... Aí é que tá. Traz energia de falsidade, mas traz energia de justiça. Deus tá vendo essa pessoa aí, ela vai... A máscara dela vai cair. Deus vai fazer justiça. Ela não deveria ter falado, não deveria ter acusado, não deveria ter acusado, enfim. Não deveria ter falado mentira. tudo tem um preço. Oráculo traz o seguinte recado pra vocês. clareza. Há momentos que não são propícios para grandes decisões ou mudanças, principalmente quando somamos medo e confusão em nossas ações. Deixe a clareza fruir e trazer novas ideias e soluções. Ou seja, pra se resolver as situações, resolve de cabeça fresca. Não vai resolver nada de cabeça quente, não. Laroiê. Notícias breves. Pra você que pediu uma resposta ou está aguardando uma resposta, seja de trabalho ou até esperando a resposta no amor, pode ser que chegue aí nessa terça-feira, viu? Virgem. Virginiano, virginiana. Aqui veio uma energia de sorte, estabilidade. Você gosta de jogar? Você gosta de... Lembrei de uma situação aqui. A Tôia falou, você gosta de operar? Aham. Aqui fala de sorte, fala de boas jogadas, de bons fechamentos de negócio, de visão ampla. Pra quem tem visão limitada aí, vai sair desse ciclo de visão limitada e vai poder aí, de repente, fechar um negócio. as coisas podendo melhorar aí pra vocês. A carta do dinheiro vai depender... É o que eu tô falando. Tem sorte aí envolvida. Tua intuição vai dar as cartas. Até mesmo pra você fechar um contrato, até mesmo pra você fazer uma proposta pra alguém. Então parece que vocês vão estar intuitivos com relação. Mas cuidado, não aposte alto. Por exemplo, mesmo diante de uma proposta, avalie. que sejam coisas que você não... Ah, então você quer dizer que a gente vai perder se a gente fechar? Não, eu não disse isso. Mas às vezes na ganância a gente perde. Vamos ser humildes aí, pés no chão. Tá bom? Confirmou aqui uma colheita pra vocês. Uma colheita é colheita. Uma colheita é algo que você plantou. Tenho certeza que você não plantou nada de ruim, pelo menos assim, né? Que não tenha acabado com a vida de ninguém. E eu tô vendo que vocês vão colher aí. Oráculo das Intenções que é o... Perdão. Ah, ô carta difícil. A gente tem que trabalhar essa carta, né? Meu Deus. É preciso ter coragem para limpar as mágoas do passado, perdoar e seguir em frente. É muita coragem mesmo. O ressentimento paralisa as ações e impede a fluidez do seu caminho. libertes da energia de pessoas que lhe feriram e fizeram mal. O bom é se a gente pudesse jogar um fode perli-pimpim e essas pessoas sumissem, né? Porque aí também sumia a raiva, sumia o ódio, sumia o rancor, a mágoa. Mas não tem esse pó ainda e a gente vai ter que... A gente é que lute! Pra esquecer que essas tralhas fizeram com a gente. Entendeu? A gente é que lute. Laroyê! Ai, caraca! Ah, meu Deus! Aqui fala da possibilidade de uma pessoa nova chegar na tua vida fazendo todo um diferencial, um amor novo. Libra! Oi, Libra! Oi, Libra! Libriano, Libriana! Olha só! Aqui veio uma energia de cansaço, de desgaste. Ô, meu amor! Para de olhar a vida por esse ângulo. Até mesmo porque, meu bem, as coisas vão mudar pra muito melhor. Uma oportunidade pra você de crescimento que pode ser financeiro, profissional. Pode ser que alguns de vocês tenham aí uma proposta e essa proposta seja proposta pra tua vida, pra mudar a tua vida. Porque o mensageiro chega. Olha, gente, no amor também parece que vocês vão esquecer uma tralha do passado aí que te fez suprir pra dar oportunidade a uma pessoa nova. Zuri, e no amor? No amor eu tô vendo coisa nova, a carta do sol trazendo coisa nova e reciprocidade. Ih, Zuri, eu tô esperando a reconciliação. Então, calma aí. Ó, o sol te trazendo coisas boas. Pra você que tá esperando a reconciliação, avalie se é isso que você quer mesmo. Né? Se vale a pena. Se vale a pena, bem. Se não vale a pena, gente, bota teu cavalo pra andar. Tem gente que não vale uma segunda chance. Às vezes as pessoas saem da... Não, quando sai por magia eu não aceito, não. Agora, quando sai porque é mau caráter fica pra lá. Contemplação. Saca só. Quando nenhuma ação é permitida no momento, o exercício da contemplação nos ensina a olhar os fatos por outra perspectiva. olhar simplesmente a natureza da experiência sem qualquer tentativa de mudá-la. Aprenda a reessignificar o que não pode ser mudado. Aceita o que não pode ser mudado, gente. Não adianta você se escabelar, não. O que não pode ser mudado não pode ser mudado e ponto final. Laroiê. Caminhos abertos aí. Pra vocês... Gente, quando eu falo que o caminho não pode... Quando uma coisa não pode ser mudada não pode, é porque você já tentou de tudo. Se for uma pessoa tem condições... Claro que tem condições de uma pessoa mudar. Mas tem pessoas que não querem. Caminhos abertos pra vocês aí numa nova oportunidade profissional aí pra trabalhar. Escorpião. Gente, aqui eu tenho um montão de tela morredosa. Você me vê perdida assim, ó. Perdida pra lá, perdida pra cá. Aqui parece que eu tô no estúdio de TV. É mesmo, né, gente? Câmera um. Câmera dois. Escorpião, meu bonito mesmo. Parabéns, meu amor. Ah, se tornar amorosa melhora. Ô, Jesus, as coisas clareiam. Sejam mais tranquilos. Que bacana. Muito obrigada, Deus. Aqui tá falando de boas energias chegando pra vida do casal, dos enamorados. Também chegando boas notícias. Quanto tempo que eu não vejo energia assim pra gente. Que eu vou te contar, gente. osso. Aqui fala também, ó. Não briga por uma comida disputada, não. Seja, conheceu alguém, mas tem a fulaninha fazendo comentário na foto. Tem outra fulaninha fazendo dispensa. Você não tá aqui pra poder disputar banquete. Tá? Então, para. Pessoa muito assediada, corre. vai te dar dor de cabeça. Você não tem paciência. Você só tem ciúme pra dar e vender. Mudanças no relacionamento de trabalho. Pode ser que você seja, tem, sim, um reconhecimento dentro do trabalho que pode botar você num patamar maior aumentando assim o seu fluxo de din-din. Aqui fala da harmonia. harmonia em todas as coisas no universo. Eu abri com a carta da harmonia lá pros casais, né? Abra as portas do emocional, entre em sintonia com o seu ser e desfrute uma vida plena. Harmonizar-se é compreender o fluxo de tudo e seu próprio fluxo. Parece que vai voltar a paz, reinar aí no reino de Ravengan, na sua casa, na sua vida. Setor amoroso, tá? Laroiê pela porta da rua. Notícia rápida chegando aí referente a um assunto que você tá tentando resolver. Eu também tô te esperando uma resposta e vai chegar a nossa resposta aí. Tá bom, seu bonito, sua bonita? Deixa eu só fazer mais um uma observação aqui. Gente, vocês conhecem o Rio de Palça Longe, não conhecem? Vocês se sentem até mal. Porque eu sou assim, acredito que vocês também sejam. Não dê espaço na sua vida pra esse tipo de ser. Alguns costumam ser parasitas. Querem se hospedar, você é o hospedeiro. Ele não quer sair mais perto. Cuidado. Cuidado com esse tipo de energia. Sagita, meu bem. Sagitariano, Sagitariana, como você está, meu amor? aqui pra mim você está da seguinte forma. Tava tudo bem, tudo tranquilo quando você resolve dar uma opinião ou falar o que você pensa ou discutir um assunto que não tem que discutir. Aí acaba em briga. As coisas estavam na santa paz divina, mas parece que você começa a tomar uma postura que vai realmente tirar alguém do sério. Pode ter uma discussão aí. Novidades aqui? Novidades com relação a algo que era pra dar errado e não vai dar mais errado, vai dar certo. Sorte. Tem energia de gravidez aqui também, bonita? Gente, tá trovejando. Vou acelerar porque senão vai faltar energia aqui. a carta do Dindin veio também, significa que muitos de vocês podem ganhar aí, né, de forma inesperada um valor e fala também da compra de casa própria. Fala da possibilidade aí, né, de você poder realizar um sonho, gente, um sonho. Vamos lá. Oráculo das Intenções fala do jardim. O corpo é um templo, olha, presta atenção, o corpo é um templo, a alma é um jardim. Cuida do teu templo, cuida do teu corpo também físico, mas cuida da tua alma. Somos um espaço sagrado, onde habita algo muito precioso. cultiva os bons momentos, valorize as boas amizades e principalmente não permita ervas daninhas em seu jardim. O que é o jardim? É a nossa alma. Não permita pensamentos ruins, destrutivos. Ô, lelê. Laroyê, uma mulher pode fazer uma bagunça na tua vida hoje, irritar o teu juízo, uma mulher pode fazer ser o motivo da sua irritação no dia de hoje. Bota essa mulher pra correr porque ninguém merece. Gente chata, gente maldosa tem que ficar longe. Entre em contato comigo que a gente bota essa raposinha pra correr porque aqui fala, ou está querendo atrapalhar tua vida ou está querendo algo que você tem ou simplesmente tem inveja do que você é, do seu brilho. Ah, não tenho dinheiro. Às vezes você fala assim, ai, meu Deus, essa pessoa tem tanta inveja de mim. Ah, você não tem nada? Pobre? Tem o que? Gente, não é assim não. Não é assim que funciona não. Às vezes você não precisa ter dinheiro, mas você precisa ter uma luz especial diferente pra sim despertar a inveja dos anfíbios. Vamos lá para Capricórnio. Capricorniano, Capricorniano. Gente, gente, um segredo revelado, um assunto que estava oculto, vindo à tona, bailando no ar. Se for o seu, se prepare para se justificar. Agora, se for de alguém que você realmente duvidava que essa pessoa seria capaz de fazer isso, realmente você vai cortar relações com a pessoa. Tá? Aumento de família. Esse aumento de família pode ser uma gravidez vindo assim, rápido. Aqui, fala que no trabalho alguém que te trata muito bem pode estar sendo muito... Tá soando falso esse tratamento. Tá soando falso. Cuidado. Tudo indica que esta pessoa não está sendo honesta com você. aqui, outra energia da seguinte forma. Não deixa ninguém interferir no teu relacionamento, se você está conhecendo alguém ou se você já tem alguém e tem gente interferindo, por exemplo, da família dele ou da sua família ou uma ex dele, dela, enfim, hoje em dia a gente não pode assimilar a ABC. Assimilar não, é tipo imaginar que existe só homem com mulher, mulher com homem. Não é assim que funciona, entrou vejou. Então, o que eu estou querendo dizer é o quê? Para vocês tomarem cuidado com esse tipo de interferência que pode sim atrapalhar o relacionamento. E aí, pode, pode ser que o relacionamento que estava bom pode ficar um pouquinho abalado, mas eu vejo, mesmo que esteja abalado por interferência de terceiros, eu vejo uma melhora aí. Purificação. É chegado o momento de mergulhar em suas emoções e trabalhar as águas profundas. Conhecer os limites emocionais é necessário para trazer à superfície os sentimentos purificados. Mergulhe nas suas emoções. De repente, é hora de você tirar um tempinho para você e se autoavaliar. em que estado emocional você anda, você está. Isso é muito importante, tá? Até para a evolução das coisas, para os acontecimentos. Você achou que perdeu aquele amor lá do passado, você encontra ele depois de 20 anos, depois de 10 anos, depois de 5 anos, parece o dito cujo na tua frente aí. O que é que eu quero dizer com isso? Alguma coisa de passado relacionado a amor pode estar encaminhando em sua direção. Não falei que você vai casar com ele ou com ela. Falei que vai ter de repente um encontro aí. ou uma comunicação, tá? Aquário. Aquário, 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 como você está? Aqui fala de abertura de portas, aqui fala, sim, da espiritualidade, ele concedendo uma porta aberta depois de uma espera longa para os desempregados. fala também que o reconhecimento dentro do trabalho virá. Às vezes você trabalha e fala, nossa, trabalho tanto, ninguém reconhece o meu esforço. Mas aqui me parece ter um reconhecimento. O cavaleiro vem trazendo uma mensagem. Cuidado com a mulher, né? Que esta mulher já entrou em pé de guerra com você uma vez. Ou até mais. pode entrar aí outra vez. Uma mulher dissimulada, tá? Mensageiro vem falando. Mas também tem uma outra coisa boa aqui. Tem uma guardiã sua, de alguns de vocês, né? Para todo mundo, que está te protegendo de uma magia. Era para você estar muito pior, mas parece que veio a proteção de uma pombogira aqui. Se você sentiu que não estava sozinha nesse período aí de aflição, marca uma consulta comigo, porque a gente precisa agradar essa pombogira imediatamente. Aí veio a carta do barco falando de coisa nova que está chegando aí para vocês, né? Falando de esperança renovada, situação nova, que pode ser gente nova, amor novo, ideias novas para seu crescimento também, que é bem bacana. O oráculo das intenções que fala sobre silêncio. é preciso silenciar a mente. Sabe quando a mente fica... Para perceber o desejo da alma. Viver uma vida de propósitos é fundamental para o crescimento do ser. Silencie-se e ouça a voz interior. Gente, às vezes a mente está tão confusa, tão quente. Para, mente, para! Ouça a voz do seu interior e você vai achar a resposta. Chega, silencie-se essas vozes que aí estão falando o tempo todo na tua mente, pelo amor de Deus. Silencia essas vozes aí e ouça a do seu interior com muita calma, com muito sossego. Laroyer, união e negócios que chegam. Isso quer dizer o quê? Possível fechamento de contrato, sim, possível parceria, vendas, boas vendas, negócios fechados aí. Peixinho querido. Meu peixinho querido, 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 aqui eu tenho, você está desconfiada que está sendo traída, traída, e tá. Que isso, Zuri? Quantas pessoas que estão desconfiadas aí no meio de 300, 400 pessoas que estão me ouvindo agora de peixe? Pelo menos 6. Porque você já está desconfiada. Já está desconfiada. E detalhe, você já pegou uma coisinha ou outra. A pessoa já deixou um vacilo. Sumiu, deu uma desculpa se estava rapada no fim de semana ou à noite, determinada hora. Ixi, eu não gosto de muita lença, não. Não é consulta, não, tá, gente? Quer consulta comigo? Marca. Ai, ai. Aqui fala de uma boa notícia chegando para dentro de casa de alguém da tua família. Pode ser para um filho teu, uma filha tua. Eu só sei que você vai ficar feliz. Feliz com a boa notícia. Ou alguém arrumando emprego dentro da sua casa que estava desempregada. Ou aumento de família aí. Né? Que bacana. Né? Casamento dentro da família. Eu vejo isso. Ó, gente, é o que eu estou falando para você. Tem uma pessoa que não dá sossego para você. Tem uma pessoa que tira a tua parte que a vontade que você tem é... Essa pessoa está te roubando a energia demais da conta. E você não pode permitir. Porque isso vai te fazer mal, né? Ao longo do tempo. Então é melhor dar uma cortada nisso aí. Alguns de vocês precisando, já não é de agora que eu estou falando de limpeza espiritual. Oráculo das intenções fala de inspiração. Quando deixamos de nos preocupar e permitimos o agir da mente, a conexão e a inspiração surgem para trazer novos rumos. Os ventos da mudança chegam para trazer novas perspectivas. Aqui fala que mudanças vêm para te dar ânimo, para te trazer novas perspectivas. os ventos da mudança estão chegando. Deixa de se preocupar e permita que o agir da mente, a conexão e a inspiração faça com que você veja novos rumos, novas saídas, novas situações. Na Aroie, use de sabedoria em um assunto delicado. Às vezes, a gente está tão cansado, tão exausto, que não presta muita atenção ao nosso redor. Outra coisa, pede sabedoria com as pessoas que convivem com você. Alguma dessas pessoas está passando por um problema e muita gente está fazendo esta grossa para isso. Observa mais se é filho, se é irmão, se é pai, se é mãe, procura sentar e conversar, tá? Para você estar sabendo do grau da situação que pode ser agravado se ninguém prestar atenção aí. depressão ou até mesmo uma doença que a pessoa não queira contar. Então, preste atenção nisso aí. Beijinho para vocês, tá? Eu volto, juro que eu volto, se Deus assim claro me permitir, tá bom? Beijinho para vocês, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.